Aqui onde eu moro, onde a aula dos meninos é futebol, do juneiro, a minha mãe tem muito tempo, que eu faço a minha mãe. Neto, outro bala em Churroco, contra Neto na ponta do gol de cor, e o Neto, o gol! Tem até uma menina aqui, a família dos Palmeiras, olha o final. Aqui ele não sabe suicídio, gente. Rex. Oi! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA